Essa é uma história estranha e perturbadora sobre uma mulher que é extremamente ruim com seus filhos. Esta é outra lenda urbana popular na Espanha. Mas antes da história começar já deixa o like e se inscreva. Em uma pequena cidade na Espanha, há muitos anos atrás, havia uma mulher chamada Rosa, que vivia em uma pequena cabana. Ela criou quatro filhos com seu marido, dois filhos e duas filhas. Seu filho mais velho foi nomeado Francisco, Xavier foi o próximo, seguido por Maria e a mais nova Lúcia. Aqueles que conheciam Rosa diziam que ela era uma mulher muito agradável, mas depois da morte de seu marido, ela lentamente começou a enlouquecer. Pouco a pouco ela começou a tratar seus filhos cada vez pior. Os meninos e as meninas ficaram apavorados, porque sempre que eles faziam alguma coisa errada, Por menor que fosse, Rosa tinha um ataque de fúria e batia neles com tanta força que seus gritos podiam ser ouvidos, ecoando por toda a casa. Os vizinhos estavam cientes de que Rosa era uma mãe ruim, mas eles não tinham como saber o quão ruim ela poderia se tornar. Em uma noite, a previsão do tempo na rádio havia previsto granizo, neve e tempestades generalizadas. Estava muito frio e Rosa chamou seus filhos para o depósito, pois eles iriam para a floresta cortar lenha. As crianças sabiam que sua mãe iria ficar com raiva se não a escutassem. Dentro de minutos, eles estavam esperando lá fora, armados com lanternas, sacos e eixos. Também levaram um pouco de carne podre com eles, caso encontrasse algum animal selvagem. Uma vez que eles haviam chegado ao meio da floresta, Rosa levou o filho Francisco para o lado. — Francisco, você vem comigo — disse ela. — O resto de vocês, baratas, olhem ao redor e procurem por madeira. Sem outra palavra, Francisco agarrou sua bolsa e seguiu sua mãe. Quando eles estavam fora da vista das outras crianças, a mãe virou-se para ele e disse — Francisco, mantenha o saco de lenha à sua frente e fique completamente parado. Ele estendeu o saco e sua mãe andou atrás dele. — Eu espero que você entenda o que eu estou prestes a fazer — disse ela. Seu pai era o único que trabalhava e sem a sua renda estamos perdidos. Em nossa casa há bocas demais para alimentar e eu estou morrendo de fora. — Desculpe, mas ao mesmo tempo, não me arrependo. Com isso, sua mãe pegou o machado e decepou a cabeça de seu filho. Ao cortar a cabeça com um único golpe, caiu dentro do saco que ele estava segurando. Francisco então teve seu corpo em colapso, que desabou sobre a neve, ainda segurando o saco. Sua mãe usou um pouco de neve para lavar o sangue de seu machado e depois correu de volta para seus outros filhos. — Francisco foi comido por um urso — gritou ela — não é seguro ficar aqui, é melhor irmos para casa. As pobres crianças não tinham ideia do que sua mãe havia feito. Clamaram todo o caminho de luto pela perda de seu irmão mais velho. Eles não estavam cientes do que o destino tinha reservado para eles. Em casa, quando as crianças foram tomar banho e se arrumar no andar de cima, Rosa chamou Xavier e disse-lhe que ela precisava de ajuda na cozinha. Xavier, sempre uma criança muito obediente, desceu correndo as escadas tão rápido quanto podia. — Faça-me um pouco de chá, pequena barata — ordenou Rosa. Quando o chá ficou pronto, ela resmungou. — Traga-me a garrafa que está na plateireira de cima do armário. O rapaz fez como lhe foi dito. Rosa despejou o conteúdo do frasco no chá e, em seguida, entregou-o a Xavier e lhe disse para beber. Xavier, uma criança inocente e sem suspeitar da mamãe, tomou o cálice de sua mãe e engoliu-o em um gole. Ele não tinha como saber que sua mãe o tinha envenenado com uma dose de cianeto mortal. Um minuto depois, Xavier, caminhando no andar de cima, caiu na frente de seus irmãos. Ele estava espumando pela boca e rolando no chão. Lúcia desceu as escadas correndo e gritando. — Mamãe, mamãe, Xavier está tendo alguma coisa. Rosa calmamente subiu as escadas e encontrou Xavier deitado e móvel no chão do quarto. Suas irmãs estavam chorando sobre ele. A mãe deu um chute em seu cadáver e disse às meninas que seu irmão estava morto. Naquela noite, Maria e Lúcia choravam e gritavam e não conseguiam dormir. Na manhã seguinte, Rosa entrou no quarto de Maria e acordou sua filha que estava dormindo. — Não há necessidade de se levantar essa manhã. Ela resmungou. — Você não tem que fazer suas tarefas hoje. Você me ouviu, minha linda baratinha? Maria assinou com a cabeça e Rosa se sentou no canto de sua cama e começou a cantar-lhe uma canção de Ninar. Foi uma música que ela cantava quando Maria era apenas um bebê. A jovem recebeu essa ternura de sua mãe e logo fechou os olhos. De repente, Rosa levou um picador de gelo para fora de sua manga e antes de Maria saber o que estava acontecendo, ela desferiu um golpe no peito de sua filha, perfurando seu coração. Maria morreu quase que instantaneamente. Poucas horas depois, Lúcia acordou e entrou no quarto de sua irmã. Ela ficou horrorizada ao encontrar a cama ensupada de sangue e Maria já morta no meio. Aterrorizada, Lúcia desceu gritando. — Mamãe! Mamãe! Um assassino invadiu a casa enquanto estávamos dormindo e matou Maria. Rosa, enlouquecida pelos gritos de sua filha mais nova, começa a estrangulá-la lentamente, de modo que sofresse mais do que seus irmãos. Enquanto ela enforcava sua filha, Rosa dizia olhando fixamente em seus olhos. — Eu te odeio! Sua barata é insignificante. Ninguém sabe o que aconteceu com Rosa. Talvez ela tenha vagado pela floresta e morrido. Ou talvez ela deixou a cidade e mudou seu nome. Nenhum vestígio dela jamais foi encontrado. Dizem que hoje a casa que viviam ainda permanece e é assombrada pelos fantasmas das crianças que morreram lá. A população local diz que se você sair para a floresta e dizer Francisco cinco vezes, o fantasma de um menino sem cabeça vai aparecer atrás de você e cortar a sua cabeça com um machado. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê o like. Nos envia sua história, o Instagram vai estar na descrição, beleza? Valeu!